Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Mão misteriosa. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela em agosto agora de 2015. E ela acabou filmando o evento sem querer e quase caiu para trás de susto e de medo. Bom, ela mora em Curitiba e nesse dia deu uma chuva muito forte, estava chovendo muito, sabe? Tempestade assim mesmo e ela acorda muito cedo para ir trabalhar. Ela é a primeira do setor dela a chegar na empresa. E nesse dia as luzes do bloco onde ela trabalha estavam piscando muito e estava tudo meia fase assim, sabe? A energia. Então ela chegou na porta do suporte que é onde ela fica, onde ela trabalha e foi filmar com o celular para mostrar para o pessoal como que estava a empresa na hora que ela chegou, de tanta tempestade que estava, tudo piscando. Falou, vou filmar aqui para a hora que o pessoal chegar, vou mostrar como que estava isso aqui mais cedo, né? Só que quando ela começou a filmar, apareceu algo muito estranho na filmagem. Como se fosse um braço, assim. E ela viu isso enquanto ela estava filmando, né? Com o celular. Ela viu isso na tela do celular ou fora também, não sei. Ela viu isso, tomou um baita susto na hora. Ela conta que ficou branca, que ela ficou tremendo, o coração disparou. Ela achou que ia infartar na hora de tanto susto. E, meu, ela estava sozinha na empresa. Ela diz que não sabe exatamente o que foi aquilo. Se foi algo assim que ela simplesmente assustou, ou se realmente era alguma coisa sobrenatural ali. De uma coisa ela sabe, ela estava sozinha naquele local, não havia mais ninguém ali com ela, então não pode ser braço ou reflexo do braço de ninguém ali. Mas ela diz que sempre escuta coisas ali no prédio. E essas coisas causam muitos arrepios nela e muito medo. Deem uma olhadinha agora no vídeo que ela gravou e vejam o braço fantasmagórico aparecendo aí na filmagem. Ela conta que com o susto que ela levou, no que ela viu esse braço passando aí, ela parou de filmar na hora. Diz ainda que tem pessoas que tiram sarro dela, que não acreditam nessa história, mas que ela sabe que isso foi real. Ela só não sabe o que é isso. E ela volta a dizer que viu isso enquanto estava filmando. Não foi depois, ela filmou, depois olhou, viu algo estranho. Ela estava filmando e viu ao vivo aquilo ali. Por isso, o susto e desligou na hora. Ela parou de gravar, fechou o olho e saiu correndo dali. Só que quando ela desceu para o primeiro andar do prédio, tinha um moço que ficava ali, não sei se segurança ou vigilante ou o quê. Tinha um moço ali e ela foi mostrar esse vídeo já para esse moço. Só que ela não achava mais o vídeo no celular. Foi muito estranho. Como se o vídeo não estivesse mais no celular dela. E ela diz que não sabe o que aconteceu, que um tempo depois, esse vídeo apareceu aberto no celular dela. Estava lá como se alguém tivesse assistido. Porém, ela diz que as coisas que acontecem ali naquele prédio, é quase que de rotina essas coisas estranhas acontecerem lá. Ela diz que ouve muitos sussurros ali dentro. Sente bastante presença ali, quando não há ninguém em volta. Ela conta aqui que teve uma vez que ela foi até o banheiro, ali do setor dela. E a porta principal desse banheiro sempre faz barulho quando alguém entra. E não tinha ninguém lá no banheiro na hora que ela foi. Então, ela entrou no banheiro e eles são separados por portas, né? Aquelas cabines, assim, de banheiro feminino que você já conhece. E assim que ela entrou no banheiro, entrou numa dessas cabines, não sei, ela já começou a sentir uma presença, como se tivesse mais alguém ali naquele banheiro. Aí ela já começou a ficar meio nervosa, já começou a meio que dar um medo, já começou a suar. E quando ela foi sair do banheiro, ela sentiu certinho, como se tivesse alguém atrás dela, respirando no pescoço dela. Imediatamente ela virou olhar pra trás, mas não tinha ninguém. E ela diz que sempre que entra naquele banheiro, ela entra e sai rapidinho. E sempre desconfiada, porque ali dentro, ela sente muito forte uma presença. Por fim, ela pede ajuda e quer saber de você, que está assistindo, se sabe, eu tenho uma ideia do que possa ser isso na filmagem, porque ela não tem ideia. É um fantasma? É um reflexo? O que que é? Se alguém puder ajudar, ela está aqui confusa, como todos nós, né? Ninguém sabe o que é o certo que é. Será que foi captado aí um fantasma na filmagem dela? Contando com tudo que ocorre nesse prédio, os sussurros que ela ouve, as presenças que ela sente. Isso acontece lá em Curitiba. Bom, e se vocês gostaram desse relato, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos e um beijo para vocês, até o próximo relato. Tchau!